Aloha galera do TudoCelular! A gente está aqui em Maui, em Havaí, onde a Koko nos chamou para acompanhar o Snapdragon Summit, que acontece todo ano, e esse ano a gente veio ver as novidades que vão chegar em 2019 ao mercado. A gente teve três dias de evento basicamente, sendo o primeiro focado bastante em 5G, o segundo na parte mobile com o Snapdragon 855 e o terceiro mais na parte de PCs com o Snapdragon 8CX. Então a gente vai ver agora todas as novidades sobre ele para a gente fazer um resumão do evento e poder ir para casa. Começando pelo 5G, vimos que em 2019 teremos muitas cidades do mundo recebendo a nova geração da rede móvel, principalmente em mercados como nos Estados Unidos, Europa, China, Japão e Austrália. Para nós, na América Latina, as coisas devem começar a andar apenas entre 2020 e 2021. A Koko passou um bom tempo da apresentação comentando as dificuldades que atrasaram o lançamento das redes 5G, como a necessidade de lidar com aquecimento, autoconsumo e bloqueio de sinal, dependendo de como o usuário segura o aparelho, esse tipo de coisa. Por outro lado, o fato das redes 5G aproveitarem toda a infraestrutura criada para o 4G ajudou bastante, sendo os desafios mais voltados mesmo para o produto final, que precisa ser compatibilizado com a rede, do que com a disponibilidade dela em si. Sobre os benefícios, vemos que o 5G irá mudar completamente a forma como as pessoas interagem com seus dispositivos, sendo fora de casa ou dentro dela, já que teremos capacidade até 100 vezes maior, densidade também na casa de 100 vezes, responsividade de 10 vezes e pico de velocidade de múltiplos gigabits por segundo, tudo com a menor latência e maior confiabilidade possível. Graças a isso, você poderá, por exemplo, assistir vídeos em 8K em tempo real, conversar em vídeo com altíssima resolução sem atrasos, aproveitar de todo o potencial da computação em nuvem e muito mais. O Snapdragon 855 foi feito em processo de 7nm, como acontece com os rivais Kirin 980 e Apple A12 Bionic, prometendo um desempenho de inteligência artificial muito maior dos concorrentes, além de ser o primeiro do mundo com suporte nativo à rede 5G. Caso desejado, as fabricantes também podem optar por uma versão mais barata só com 4G, que vai usar só o Modem X24 ao invés de usar ele junto com o Modem X50. A nova plataforma conta com oito núcleos Krio 485 organizados de maneira diferente do que a gente tinha até aqui, sendo usado um núcleo Prime com o clock em 2,84 GHz, três núcleos de performance com o clock 2.42 GHz e mais quatro de eficiência com o clock máximo em 1.8 GHz. Na prática, o que temos são quatro núcleos de economia de energia usados para tarefas mais básicas, enquanto o Prime ficará focado em situações realmente específicas que demandem o máximo de desempenho, ficando os outros três com um meio termo entre eles para balancear o consumo. Graças a essa nova arquitetura, Qualcomm conseguiu reduzir consideravelmente o consumo do seu chip, chegando a obter uma eficiência até sete vezes melhor em algumas tarefas, como a reprodução de vídeos HDR no YouTube. A Adreno 640 também não fica para trás, com um ganho em performance de 20% enquanto o views e eficiência energética aumentar. Mas as grandes estrelas mesmo do novo chip são provavelmente o co-processador Exagon 690 e o USP Spectre 380, ambos focados em inteligência artificial para elevar um patamar novo as possibilidades de uso dos smartphones. Enquanto o primeiro foca no desempenho geral do chip ao realizar tarefas que demandem redes neurais e outros tipos de IA, ganhando até mesmo um Tensor Accelerator, o segundo é voltado especialmente para a captura de fotos e vídeos, permitindo registros em 4K HDR em 60 fps com modo retrato em tempo real e vídeos em 4K com HDR+, por exemplo. Com relação ao entretenimento, os grandes destaques ficam para reprodução de vídeos em 8K em 360 graus, especialmente úteis para dispositivos de realidade mista, reprodução de vídeos em HDR+, e também em HDR 120 fps e aceleração por hardware H265 e VP9. Para tornar a imersão completa, temos também a chegada de várias melhorias em áudio como o Qualcomm APTX Adaptative e o Qualcomm True Wireless Stereo Plus, garantindo aí a melhor experiência possível, com ou sem fio. Fechando o evento, tivemos a apresentação do Snapdragon 8CX, que diferente do que aconteceu com Snapdragon 850, foi pensado do zero com foco em PCs. Apesar de ser principalmente voltado ao mercado corporativo, com direito à versão otimizada do Windows 10 Enterprise, o Snapdragon 8CX chega com a promessa de entregar muito mais potência do que o concorrente da Intel, que atualmente seria o Core i7 da linha U, mas tudo isso com uma autonomia que chega até dias de uso. Tudo começa pelo processo de fabricação de 7nm, que ajuda na eficiência energética e libera espaço na placa. Além disso, temos novos núcleos CRIO 495 na CPU, sendo um grupo com 4 núcleos de alto desempenho e outros 4 para a economia de energia. A nova GPU Adreno 680 entrega duas vezes mais performance que a geração passada, sem comprometer a autonomia de energia, já que sua eficiência energética foi aumentada em 60% de acordo com a Qualcomm. Para você ter uma ideia, a Qualcomm incluiu suporte para dois monitores externos de resolução 4K, algo que até então era possível apenas com placas consideravelmente maiores e que demandam mais energia. Por falar em energia, com um consumo de apenas 7W, a Qualcomm promete o dobro da potência do principal concorrente. Novamente, a gente está falando da linha U da Intel, o que caso confirmado na prática, certamente será um fator decisivo de compra para muita gente. Claro, de nada adianta por essa potência se os desenvolvedores não otimizarem seus apps para a arquitetura ARM, por mais que seja possível realizar uma emulação para rodar os programas do i32, e a Qualcomm pensou nisso. Além da Switch Office e outros programas da Microsoft, a Qualcomm confirmou também o lançamento do Firefox nativo com a arquitetura ARM64, e uma versão do Chromium já está em fase avançada de desenvolvimento. Vimos ainda a execução de programas da Switch Adobe, como Photoshop e Lightroom, com uma multitarefa fluida e ótima velocidade de renderização. Sobre o 5G, a gente sabe aí que já tem alguns países já bem avançados para implementar e várias operadoras e fabricantes de smartphones e modens que estão pensando já em lançar para alguns modelos em 2019, mas infelizmente que o Brasil só deve chegar aí entre 2020 e 2021, já acordou com a previsão da Qualcomm. Sobre o Snapdragon 855, a gente teve aí uma confusão com a OnePlus, que seria a primeira a lançar um aparelho com esse novo chip, mas a Xiaomi conseguiu sair na frente e já lançou o Mi Mix 3 com uma versão aí customizada que é o iV, com o Snapdragon 855, mas provavelmente chegando no mercado aí mais ou menos em março. A gente não sabe quais são as outras, mas provavelmente a gente vai ter a Samsung, a LG, a própria OnePlus, e algumas outras aí, já que esse deve ser o grande chip top de linha para todo ano de 2019, pelo menos dentro dos aparelhos Android. Sobre o Snapdragon 8CX, a gente também não sabe quais são exatamente as fabricantes que vão lançar notebooks com o chip e quando isso vai chegar ao mercado, mas ao menos a Lenovo é certeza de que a gente vai ver alguma coisa num futuro próximo, já que tinha um VP da empresa no palco, então a gente vai ficar ligado aí na CS, que a gente vai estar lá para cobrir, para poder acompanhar as novidades da chinesa. Bom, todos os detalhes sobre as novidades apresentadas pela Qualcomm aqui no Snapdragon Tech Summit 2018, você encontra na pauta completada em texto, que vai estar no card aqui em cima e no link na descrição. Aproveita e deixa aquele like se ainda não fez isso, se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas novidades não só da Qualcomm, mas de todo mundo aí da tecnologia móvel, e eu vou ficando por aqui. Aqui foi um ótimo até produto celular direto do Havaí, e até a próxima!